Essa vai pra Luz Não alimento o amor por telefone Isso é ilusão Não adianta falar de amor ao telefone, não Isso é ilusão Pra que tanto telefonema Se o homem inventou o avião Pra você chegar mais rápido É ao meu coração Não alimento o amor por telefone Isso é ilusão Não adianta falar de amor ao telefone Isso é ilusão A fome de amar é real Não se traduz em fios Meu ouvido não ama, não Apenas ouro os seus reclames Vou desligar Não me ligue mais A obrigação da tua voz é estar aqui Vou desligar Não me ligue mais A obrigação da tua voz é estar aqui Não me ligue mais A obrigação da tua voz é estar aqui A obrigação da tua voz é estar aqui Não adianta falar de amor ao telefone, não Não me ligue mais A obrigação da tua voz é estar aqui Amém.